Faz um vídeo falando de grávidas com o tipo sanguíneo RhO negativo. Muito bem. Grávidas com o fator Rh negativo, independente do seu tipo de sangue, mas se o Rh é negativo, é um sinal de alerta. Por quê? Porque se o parceiro for um fator positivo, nós temos aqui uma incompatibilidade sanguínea do casal. Quando eu tenho uma incompatibilidade sanguínea do casal e a mulher quer engravidar ou ela está grávida, é um sinal de alerta. Na primeira gestação não vai acontecer nada, mas a partir da segunda gestação é muito perigoso. A mãe pode perder esse bebezinho. Por que isso acontece? Porque a mãe não consegue identificar esse fator Rh positivo, que o bebê pode ter ali um fator Rh positivo, porque o pai é positivo, entende? Por isso dessa incompatibilidade sanguínea. Então, se a mãe estiver grávida de um bebezinho com fator Rh positivo, ela acaba destruindo o sangue do bebê e o bebê vem a óbito. É muito sério. Por isso que na primeira gestação, que não acontece nada, é importante a gestante tomar uma vacina chamada anti-D. Essa vacina é aplicada perto de 28 semanas até o prazo máximo com 72 horas depois do parto. É importante ela ser submetida a essa vacina, que vai estar protegendo ela das futuras outras gestações. Agora, se o fator Rh dela for negativo e o parceiro também for um fator Rh negativo, não tem problema nenhum. A incompatibilidade sanguínea é quando a gestante é fator Rh negativo e o parceiro é fator Rh positivo. Se for ao contrário, também não tem problema. Se o parceiro for negativo e ela for positiva, não tem problema nenhum. Tá bom? Agora, se o parceiro é negativo e o parceiro também é negativo, não tem problema porque ela vai estar gerando ali um bebê com fator Rh negativo também. Tá bom? Então, não há ali do que se preocupar.